Esse fogo é santo, hoje vai queimar no cedo Quem não dá glória, hoje vai se arrepender Jesus está aqui, querendo agora batizar Se prepara, igreja, que o fogo vai pegar Vem com o marido, vem com o marido Vem com o santo, exultado, exultado A glória a Deus, irmão, exalta a Deus Vem com o fogo, o fogo santo, dizia Você já imaginou, irmão? Como vai ser uma glória com você? Vem com o marido, como vai ser uma glória Vem com o marido, vem com o marido E te cantando e não dá glória Vem com o marido, vem com o marido E não dá glória Deus está aqui, querendo agora batizar Marcou esse encontro aqui pra te abençoar Tem um anjo de fogo, anjo de guerra neste lugar Tá movimentando e tem muitas chaves pra enxergar Quem está precisando, levanta a mão Pode ser, pode ser Você já imaginou, irmão, o quê? Vamos fazer a glória Você já imaginou, irmão, o quê? Vamos fazer a glória Tem um anjo pra todos lados, perdi o canção e lutar a vitória Tem um anjo pra todos lados, perdi o canção e lutar a vitória Oh glória, Jesus é bom, a favor Oh glória, Jesus é bom Pode ser mais alto Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Diga glória Oh glória, Jesus é bom 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 O que é o Senhor? O Senhor é grande e forte que tremendo Tem a chave do inferno em sua mão Todos os demônios ficam quietos porque o povo de Roraima é campeão Todo o que é o Senhor é o Senhor Todo o que é a glória está cheio Há um sonho sobre Ele é demais Arrependa qualquer demônio Atropela até o satanás Vem antes voando nesse lugar Vem antes voando nesse lugar Vai te abençoar Vem antes voando nesse lugar Vem antes voando nesse lugar